E aí galera, o que que tá falando é doidão? E é isso aí pessoal, chegamos no último vídeo do mês, no último vídeo do mês que foi muito especial pra mim cara, pra quem acompanha o canal desde o, pelo menos desde o começo do mês, desse mês de setembro, final do mês passado, que foi agosto, sabe que eu fiz uma promessa, assim o canal fez dois anos, foi dia 28 de agosto mais ou menos, uns dois dias depois eu fiz uma promessa de que eu ia colocar vídeo todos os dias, pelo menos um vídeo todos os dias no canal, né, essa promessa foi mais porque eu tava de férias, né, minhas férias estão acabando agora, dia 30, dia 1 eu já começo a trabalhar, e eu queria ver qual seria o resultado disso, né, primeiro que serviria como desafio pra mim, eu ia ver se realmente eu conseguiria colocar um vídeo por dia e tal, acabou que na moral foi até que bem fácil, tá, não é muito difícil colocar um vídeo por dia pra quem vive dia, isso, né, pra quem não precisa trabalhar, quem não precisa estudar e por aí vai, mas, tudo bem, é, a gameplay, ah, o detalhe que eu esqueci de falar, a gameplay de fundo que vocês estão vendo é de Forza Horizon 2, não tinha como não ser isso, esse jogo tá espetacular, saiu hoje, dia 30 de setembro, e eu já joguei muito, cara, acho que já tô com 5 ou 6 horas de jogo, que eu fiz, tipo, desde 6 e meia da manhã até meio dia, sacou, eu dei uma emendada bruta mesmo, aí eu parei agora só pra gravar esse vídeo pra vocês, né, porque é um vídeo até que um pouquinho especial, vai, não é tão ruim não, e falando um pouquinho sobre o jogo, cara, ele tá espetacular, eu vou jogar só um pouquinho mais, sei lá, talvez zerar ele, pra depois começar a trazer vídeos desse jogo, já tendo uma total noção de como é o game, né, eu não quero trazer algo agora, sendo que eu possa mudar a minha opinião daqui um tempo, né, então quando eu tiver certeza de qual minha opinião sobre o jogo, eu vou trazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem jogar, é, lógico, pra Xbox One ou Xbox 360, mas pra Xbox One, né, dá uma passadinha lá na TG Games, cara, tá na promoção legal, tá no preço, se não me engano, é 115 reais, alguma coisa assim, pro lançamento, isso é pouco, cara, isso é muito pouco, vocês não tem ideia, usando o código lá dos Brody, né, é, código, entre aspas, dos Brody, consegue aquele descontinho e ajuda a parceria aqui, né, velho, vocês sabem como é que é, então, se quiserem jogar, não esqueçam, eu digo Xbox One, porque o 360 não tem como, né, infelizmente não tem esse lance de compartilhar a conta, mas beleza, vamos lá, é, então, velho, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte, vale a pena trazer um vídeo por dia no canal, é, alguns dias eu acabei até trazendo um pouco mais, né, mas será mesmo que vale a pena trazer um por dia? vamos lá, eu coloquei meio que em números aqui, porque eu adoro usar isso, adoro usar métricas, eu adoro, lógica, né, adoro, tudo que, com relação a exatas, então, o máximo que eu conseguir trazer em números dessas paradas, eu vou trazer pra vocês, vamos lá, eu vou comparar o seguinte, é, a primeira parte de julho, que foi um mês muito parado no canal, com a parte de setembro, primeira parte não, né, vai ser do dia 1º de julho a 28 de julho, e, comparando com o 1º de setembro a 28 de setembro, vamos lá, em julho, nós tivemos só dois vídeos, né, enquanto o setembro tivemos 31, lembrando que eu tô comparando até dia 28, teve alguns dias que eu coloquei mais de um vídeo, né, e deve bater lá pro dia 33, deve bater lá em 33 vídeos, mais ou menos, mas tudo bem, vamos fazer só assim, porque eu olhei pelo Analytics do Google, né, do YouTube, e não tem o dia 29 e 30, que é quando eu tô gravando agora, eles ainda não calcularam, mas, se for muito, eu acho que não vai ser relevante esses dois dias não, mas se for, eu vou trazer no vídeo futuro, vamos lá, 2 vídeos em julho, conta 31 vídeos em setembro, isso aí foi um aumento de 1.550%, com relação ao mês anterior, né, sempre eu vou comparar setembro com julho, né, vai ser um aumento em cima de julho, vamos lá, quantos inscritos eu ganhei? Em julho eu ganhei 1 inscrito, e não é mesmo que ganhei, é porque às vezes a gente ganha vários inscritos, mas perde alguns, né, por conta inativa, o cara saiu mesmo, seja lá o que for, né, no caso, em julho eu ganhei 1 inscrito, em setembro, mesmo com o vídeo, todos os dias eu ganhei 29 inscritos, eu achei pouco, cara, era pra eu ter ganhado mais, pelo menos eu esperava ganhar mais, foi um aumento aí de 2.900%, eu vou tentar colocar aí na tela, mais ou menos, pra vocês não se perderem, né, visualizações, em julho a gente teve 1.852 visualizações no canal, contra 3.890 em setembro, eu achei muita coisa, não imaginei que fosse tanto assim, um aumento aí de 210%, mais ou menos, quantidade de likes, isso aqui eu já achei interessante, eu tava achando poucos likes que eu tava tendo no vídeo, até olhar essa métrica aqui, cara, e eu vi que realmente não tá tão pouco não, em julho, com os dois vídeos, eu tive cerca de 45 likes, já em setembro, 407 likes, cara, 904% de diferença de um pro outro, e o mais interessante ainda, que me deixa até emocionado em ver, nesse mês de julho, eu tive 4 dislikes no canal, contra 2 em setembro, então diminuiu o número de dislikes, quer dizer que a galera que tá me acompanhando em setembro, galera que chegou nova aí, chegou realmente pra me acompanhar, né, isso é bem interessante. Número de comentários, todo mundo viu que as séries que eu fiz, eu tentei fazer com que a galera comentasse um pouco mais, eu fui um pouquinho safado, né, mas foi de propósito, eu quis aumentar o engajamento com os inscritos mesmo, e foi até bem legal, vou ver se eu faço mais isso. Em julho, tivemos 28 comentários, contando todos os vídeos, né, contra 376 de setembro, é um aumento aí de 1.342%, bem legal, era isso que eu queria mesmo. E minutos assistidos, por que minutos assistidos, cara? É, eu coloquei isso porque é uma das métricas que o YouTube usa pra colocar o nosso canal lá nas buscas, quanto mais minutos assistidos, melhor. Por isso que eu fico meio griladinho com essa galera que coloca vídeo de 2 minutos, 3 minutos, que eu acho que eles estão se ferrando nesse lado aí, mas, vamos lá. Em julho, eu tive 6.241 minutos assistidos, contra 14.461 de setembro, um aumento aí de 231%. Bem interessante, gostei bastante disso aí, vou tentar manter mais esse bagulho e vamos ver como é que vai ser. É, eu fiz alguns esqueminhas aqui só pra ver mais ou menos qual a média de likes e de visualização que eu tô pegando em cada vídeo. Eu peguei os 10 melhores vídeos, entre aspas, assim, do mês e fiz essa média, né. E eu vi aqui que entre os 10 vídeos que mais tiveram likes, é, a gente teve cerca de 14 likes por vídeo. É pouco, galera. Se vocês forem olhar aí, eu tenho mais de 1.200 inscritos, pra ter 14 likes. Puts, eu não vou nem calcular quantos porcento dos 1.200 isso dá, porque vai fazer me chatear um pouquinho. Mas, tudo bem. Pulando pra visualização, entre os 10 mais visualizados, né, a gente teve uma média de 122 visualizações por vídeo. Vocês devem achar muito, se for comparando com os vídeos de zombies, por exemplo, de Infâncio 1, que eu chego a 40, 30, 50 visualizações, 122 é muito. Por quê? Porque alguns vídeos passados meus, ainda pegam muita visualização, cara. Uns de Watch Dogs, eu não sei porquê, mas os vídeos de Watch Dogs tá pegando muita visualização. Tem uns primeiros de Destiny que eu fiz ainda mês passado, tão pegando muita visualizações. Mas, os vídeos, eu considero, olhando vídeo por vídeo, e olhando vídeo por vídeo, eu vejo que tá entre 30 a 50 visualizações cada vídeo. Cara, olha, olha de novo, por favor. Eu tenho 1.200 inscritos. Pra ter entre 30 e 50 visualizações, tem algo errado, não tem, velho? Eu acho que tem. Tem muita gente reclamando que meus vídeos não estão saindo na box das galeras. E isso aí, velho, eu não sei o que fazer, saca? Porque não adianta reclamar do YouTube, não adianta reclamar no Twitter, que isso aí não vai mudar por reclamação. O que eu peço é que, sei lá, vocês me ajudem. Pode parecer um choro, né? Um choro ou algo do tipo. Mas, velho, se cada um aí que me acompanha acha legal o meu trabalho e der uma divulgadinha, nem que seja no Twitter, Facebook, der o like, etc. Vocês sabem que eu não peço. Podem olhar meus vídeos aí, eu não peço o like, não peço o favorito, não peço nada, porque eu acho que eu, na minha opinião, estaria enchendo o saco, sacou? Sei lá, eu não gosto quando o YouTuber pede. Então, o grande lance é que se não pedir, não tem. Então, por favor, galera, se vocês querem que eu continue, não deixe de me apoiar, velho. Porque é me apoiando que eu vou ter forças pra continuar. Eu ainda não sei se eu vou continuar colocando um vídeo por dia, porque eu creio que eu consigo, saca? Porque eu não tô mais estudando, né? Já tirei as certificações que eu precisava tirar e eu tô com o tempo muito livre agora durante o dia. Eu trabalho cerca de seis horas e fico o resto do dia sem fazer nada, entre aspas, né? Porque tem coisas da casa pra resolver, tem o tempo que eu fico no trabalho esperando minha esposa que eu acabo perdendo. Mas daria sim pra eu colocar um vídeo por dia. Se vocês quiserem, eu colocarei. Coloca no comentário aí, cara, continua, por favor. Isso aí é um incentivo que eu tenho, entendeu? Agora, pelas métricas, eu vejo que não vale a pena, saca? Agora é o que eu tava até comentando com os colegas meus. Isso foi só um mês. Pode ser que a partir de agora, colocando vídeo por dia, que eu vá começar a ver muita diferença, sacou? Porque na real mesmo eu só tô ligando um pouco ali pros inscritos. Só essa parte dos inscritos que me preocupa um pouco. Agora o resto, de visualizações, de likes, número de likes, dislike, diminuir o comentário, essas coisas, tá até um número interessante. Então, pensando por esse lado, eu posso até manter, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar aí no comentário o que vocês acham. Se vocês querem que eu coloque um vídeo por dia, se eu coloque três, eu não sei. Se eu colocar vai ser sempre às oito e ficam de olho no canal aí. Eu vou voltar a trabalhar, mas vamos ver se eu consigo ainda manter uma regularidadezinha aí, tá? Foi uma experiência e tanto, gostei de fazer isso, gostei de verdade. Mas não sei se eu paro ou não. Sinceramente, ainda estou pensando, tá? Não esqueçam de passar lá no site da TG Games. É aquele lance que eu falei, né? Essa loja tá me ajudando muito. Por isso que eu encho muito o saco de vocês pra irem lá. Não esqueçam também de usar o código dos Brody, que é assim que vão ver que o pessoal tá comprando por minha culpa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito informativo, né? Um monte de informação inútil pra vocês, mas foi algo que eu queria compartilhar, tá? Só pra não passar em branco mesmo, só pra vocês verem o saldo desse mês, né? Como é que foi esse mês, principalmente pra gente. Porque esse canal é canal dos Brody, né? Por acaso, ele não é só meu, ele é nosso, né? Então, se eu tiver o apoio de vocês pra continuar, eu vou continuar. Não tem como. Eu não vou deixar vocês querendo me acompanhar e simplesmente acabar com tudo, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!